Olá, muito boa noite, este é o Fora do Ar Esporte, segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, oito horas mais dois minutos, a temperatura aqui em Caxias do Sul, essa gaúcha está em três graus, já estou mostrando todos esse quadro, são convidados muito especiais, nessa segunda-feira vamos falar da vitória do Juventude sobre o Flamengo, placar de um a zero no Jacolinho, placar importantíssimo, resultado importantíssimo, o Juventude vencendo o Flamengo no Jacone, e o Caxias que empatou o esportivo em um a um, lembrando que na quarta-feira o Juventude pega o Grêmio no Jacone, mais uma rodada do Brasileirão, e o Caxias no próximo final de semana enfrenta o Aimoré, Gerson, bem tudo bem contigo, boa noite. Boa noite, boa noite, tudo bem? Leandro, Ancelio, Pícoli, prazer estar de novo aqui, obrigado pelo convite. Pois é, boa noite, e realmente uma semana intensa, futebol é uma coisa de uma intensidade grande, tem muita atração por aí, foi um fim de semana legal aí pro futebol de Caxias, eu acho, né, principalmente esse resultado muito importante pro Juventude, né, mantendo uma tradição do Juventude contra o Flamengo, da ditamento, veja só, o Flamengo, o Juventude, inclusive, contra o Flamengo, tem hoje, depois do resultado final de semana, mais vitórias o Juventude contra o Flamengo do que o Flamengo contra o Juventude, né. Então, tem uma tradição do Juventude contra o Flamengo, e não é qualquer Flamengo, né, o Flamengo bicampeão brasileiro, o campeão da Libertadores, etc. É, o timaço do Flamengo, independente das defecções, enfim, foi um resultado muito interessante. Então, toma aí, acho que tem muita coisa pra falar aí. Ancelio Brustolim, boa noite, seja bem-vindo. Ivan, boa noite, boa noite ao Gerson, ao Fifoli, ao Luciano, uma satisfação estar com vocês aí. Sempre é bom falar com o nosso público de Caxias do Sul, com quem a gente tem uma relação, tinha, né, uma relação estreita. Convivemos muito tempo aí no rádio de Caxias, conhecemos um bocado da história do Juventude e do Caxias, e quero começar por onde o Gerson terminou aí. A vitória do Juventude, uma vitória espetacular, não dá pra desconhecer a importância dessa vitória. Talvez de todas as vitórias do Juventude sobre o Flamengo, essa seja a mais significativa, porque eu não me lembro de um time dessa qualidade, embora no passado tenha tido o Romário, o Sábio, o Edmundo, etc., mas não me lembro de uma vitória tão expressiva, de um time tão vitorioso do Flamengo, como o Ulse, né? Então, acho que o 1x0 é a vitória do futebol gaúcho no fim de semana, porque a dupla Grenal rateou mais uma vez, né? Isso mesmo. Leandro Luciano, seja bem-vindo ao Fala do Ares Portes. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Anselho, Gerson, o professor Piccoli e a todos os ouvintes, né? O que falar no final de semana? Podemos começar dizendo que o Juventude foi uma equipe de Série A com atitude de equipe de Libertadores da América, porque o Juventude ganhou dentro e fora de campo, na verdade, né? Então, tudo que era estratégia possível de ser utilizada, o Juventude utilizou da melhor forma possível. E dificilmente alguma outra equipe que esteja no primeiro momento naquela luta para fugir do rebaixamento, se manter na Série A, vai conseguir fazer o que o Juventude fez no final de semana. E o Caxias somou um tanto que dentro da Série D, para alguns não aparentam grande coisa, mas no final pode fazer toda a diferença, né? Agora que um jogo importantíssimo dentro de casa é contra o Aimoré, e os três pontos aí sim se tornam obrigatórios, se tornam fundamentais. Antônio Piccoli, uma semana especial, claro, para o torcedor Alviverde, pois nesse domingo fez 22 anos da conquista com o Brasil, e amanhã celebra 108 anos do clube, Piccoli. Boa noite, boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan, Ancelio, Gerson, Luciano, e dizer que a oportunidade de participar do seu programa numa semana tão representativa para a Nação Alviverde é uma honra e eu me sinto muito feliz. Dizer que também é um prazer enorme voltar a ouvir o Ancelio, eu venho ver o Gerson, a gente falou dia, então é uma satisfação enorme, o Luciano está sendo por perto aí. Dizer que o resultado foi muito expressivo, é importante a gente lembrar que tipo de competição a Juventude está fazendo, se tiver a consciência e a competência de saber fazer essa competição, poderá lá na frente, quem sabe por que não, olhar de uma forma diferente para a competição, mas nesse início de competição, muito importante, não passar mais de duas, no máximo três rodadas sem pontuar e de preferência pontuação expressiva como foi essa. Então estou muito feliz por esse resultado e dizer que dentro da Série D é o resultado do Cachete. Se nós olharmos pelo equilíbrio que é nos confrontos aqui dentro do Estado, no próximo jogo a equação é o Luiz também, precisa dos respostos para que se mantenha dentro dessa briga pela classificação. Lembrando que a temperatura aqui nessa gaúcha é 3 graus, mas não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Gerson, bem, ontem tu narrou a vitória do Gentutti sobre o Flamengo 1 a 0, ontem um gramado complicado, alagado, mas alagado para as duas equipes, não é, Gerson? Sim, o Chororô, eu acho interessante, o Otaviano Fonseca, dou crédito a ele, logo depois do jogo, publicou no Twitter dele um jogo de 2015, um clássico do Flamengo com o Vasco, num Maracanã muito mais alagado do que estava o Giacone, muito mais alagado. Deve ter até chovido mais, mas não importa, muito mais alagado, muito mais. O Giacone passou recentemente por uma reformulação no gramado, não à toa o técnico europeu português, Abel Ferreira, fez questão de dizer ao chegar aqui, e sem ninguém lhe perguntar, ninguém perguntou para ele sobre a condição do gramado do Giacone, ele fez um elogio espontâneo, de iniciativa pessoal, ele chamou tanto a atenção a ele, o gramado do Giacone, que ele resolveu fazer um elogio, naquela noite, do gramado do Giacone, por iniciativa pessoal, ele disse, olha, o gramado do Giacone é tão bom, que aqui não dá para dizer que não se joga um excelente futebol, o Messi poderia, ele usou essa expressão, esse exemplo poderia falar desse, da qualidade desse gramado, e de fato é um gramado excelente, então, para começar, o Giacone sempre teve bom gramado, enfim, assim como o Centenário, então, o Juventude tem um excelente gramado, e a drenagem, a despeito das condições adversas, de que estava, evidentemente, o gramado, com aquele acúmulo de água, eu até me surpreendi, porque choveu tanto, o Anselo e eu conversávamos no sábado, no sábado, ainda, eu tenho a impressão que era ainda durante o dia, né, Anselo, que nós conversamos, e o Anselo fazia a previsão, dado que o Anselo, mais ou menos com a experiência pessoal, assim, das observações, do sentimento que ele tinha, do que já tinha chovido até ali, e do que se previa iria chover, já se anunciava que iria chover, o Anselo até temia que pudesse até nem acontecer a partida, o tamanho era o volume de água que tinha acontecido, e o tamanho era a expectativa do que viria a chover, e, de fato, eu acordei de madrugada, de sábado para domingo, e, cara, estava chovendo muito, né, muito, chovendo muito, e amanheceu, e continuou chovendo, sem parar, e continuou chovendo, então, eu até me surpreendi, porque era para estar naquelas condições, do lado, o Maracanã de 2015, e lá o Alexandro, né, é isso que o Otaviano publicou no Twitter dele, se aproveitou de uma situação parecida, e fez um gol, o Flamengo, naquele clássico contra o Vasco, fez um gol, quer dizer, faz parte da vida, quando se joga num gramado dessas condições, faz parte da vida, bom, se o Juventude se deu melhor, faz parte, então, é lógico que o gramado ofereceu dificuldades, talvez o Flamengo possa ter encontrado mais dificuldades, enfim, faz parte da vida, aconteceu o jogo, o juiz olhou para o gramado, é ele que tem a autoridade para dar condição, deu, acho que daria mesmo condição, tinha acúmulo de água, tinha, mas o jogo aconteceu, já aconteceu em muitos, muito piores condições, jogos de futebol, por esse Brasil afora, e aconteceram jogos, e eles aconteceram, vou lembrar, histórias de jogos decisivos, por exemplo, vocês lembram da invasão do Corinthians no Maracanã, em 1976? As condições do Maracanã, para usar de novo o exemplo do Maracanã, o Ancelio, nós que somos veteranos, o Ancelio, o Maracanã de 1976, por exemplo, daquele Corinthians e Fluminense, era muito pior do que, e talvez o Corinthians, que era, o Fluminense, digamos que era, tido como um time mais técnico, etc, a máquina, que já houvera perdido para o Internacional, um ano antes, talvez tenha sido, teoricamente, prejudicado, e daí? Corinthians foi finalista, então, isso aí é tudo conversa, o Juventude se aproveitou, foi bem, jogou bem, está aí o gol do Alexandro, né? Vocês estão mostrando, então é isso, acho que se aproveitou, do vacilo do lateral do Flamengo, do Mateuzinho, fez o gol, soube administrar a partida, teve maturidade, não foi só por isso que ganhou o jogo, fez um jogo superior ao Flamengo, digamos assim, mas o Flamengo teve chances, teve oportunidades, o Flamengo soube também enfrentar, o Flamengo levantou a bola na área, o Flamengo teve oportunidades justamente aproveitando-se das jogadas, fazendo jogadas aéreas, teve oportunidades, teve lances de perigo, mas não conseguiu fazer, é isso, então, acho que o Juventude teve todos os méritos, e não adianta o Chororô, acho que foi um grande resultado, e passou paciência, ótimo resultado, o Juventude é, dos que vieram da Série B, o único time a vencer, agora duas partidas, e está numa trajetória muito interessante, consolidando-se, consolidando-se, acho que está no caminho certo. o Juventude é uma trajetória interessante, né? Mais do que interessante, Ivan, há até uma expectativa acima daquilo que se imaginava, veja só, o que o Juventude acabou de apresentar, os outros três adversários, da Série A, que vieram da Série B, estão numa situação delicada, nenhum deles venceu ainda, o Juventude, pelo contrário, está numa excelente posição, já soma, uma, um número de pontos expressivos, o time do Juventude, um time extremamente aplicado, eu acho que, esta é uma das virtudes, uma das virtudes, que um time, que sai da condição, como o do Juventude, que vem da Série B, precisa ter clareza, de que, não tem outra alternativa, o Juventude não vai ter grandes contratações, mas conseguiu, né, buscar no mercado, jogadores, que estão dando uma resposta muito positiva, e a aplicação do time é fundamental, o que valeu no jogo de domingo, entre outras qualidades do time, foi a aplicação do time, o time busca, permanentemente, a disputa da bola, com intensidade, disputa todo o palmo do, 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 do terreno que está em jogo, então, o time do Juventude merece a posição que se encontra, resultado do seu trabalho, eu acho que o Marquinhos está fazendo um bom trabalho, o time está rendendo bem, aliás, já contra o América, o empate que ele sofreu no final, num, num pênalti que, cá pra nós, né, foi pra lá de duvidoso, mesmo tendo sido garantido pelo VAR, porque todo mundo sabe que, futebol é um jogo de contato, e eu acho que, o toque, que o Didi deu no atacante do, do América, não era suficiente, pra ele, fazer todo aquele, todo aquele, a, volume de, de impressões, que ele acabou passando pro juiz, né, e acabou sofrendo um pênalti no final do jogo, o Juventude tinha todas as condições, de ter somado mais dois pontos lá, então, o Juventude está no caminho certo, eu acho que, a, a permanecer, esse espírito na equipe, a, a permanecer essa qualidade do futebol, que o Juventude estava jogando, está jogando, permanecerá na Série A, com, quem sabe, acima das expectativas, que muito torcedor, do Juventude tinha no início, que é muito, muito torcedor temeroso, da campanha, que o Juventude viesse a fazer, o Juventude está, superando as expectativas, no meu, modesto entendimento. Um abraço para o Fernando Rec, que está nos acompanhando, pico, lhe falei, Fernando Rec, e quero te chamar agora, Silvio Ancelio, o Juventude está, superando as expectativas também, né, e qual sua avaliação, sobre esse jogo, do Juventude, diante Flamengo, 1 a 0, resultado muito importante, para o Clube Alves Verde. Bom, eu estava atentamente, ouvindo, o Gércio e o Ancelio, e lembrando, de uma outra oportunidade, que eu participei, do programa, com você, e a gente falava muito, sobre a importância, de o Juventude, compreender rápido, né, que tipo de competição, ele teria, pela frente, e que era necessário, ter um pouco de calma, e eu me mantenho, na mesma linha, eu acho que os resultados, são bons, muito interessante, muito bons mesmo, mas é importante, manter a cabeça, no lugar, o foco, né, deixar essa empolgação, aqui para fora, para nós, né, torcedores, para a gente aqui, lá dentro, muita atenção, é uma competição longa, perigosa, de muitos desafios. Agora, falando especificamente, do jogo contra o Camemos, a gente viveu tantas coisas, eu, o compadre Fernando, que está aí, acompanhando, e a gente tem um pouquinho, de diferença, sobre, o que significa, oportunidade, apareceu, oportunidade, e o Juventude foi competente, soube competir, está se adaptando rápido, às situações, que se apresentam, durante os jogos, elas são diferentes, e, e o Flamengo, já, uma equipe, com os seus, méritos também, uma equipe forte, mas que, de repente, chegou em Caxias, e o pessoal, acostumado a jogar na areia, essas coisas, agora, um pouco de ironia, da minha parte, né, na infância, não tenha aprendido, que no campo molhado, não se joga a bola para trás, no chão, olhar de jeito nenhum, né, e aí, vem o castigo, então, analisando friamente, as coisas, estão caminhando muito bem, para o Juventude, mas a gente, precisa ter calma, torço muito, para que o Marquinhos, consiga, manter essa linha, de pensamento dele, parece que encontrou, um desenho, que a gente, havia falado lá atrás, uma das primeiras lives ainda, né, que ele estava procurando, um jeitinho, de jogar, de fazer a competição, e é bem verdade, que também, naquele período, a gente falava de necessidades, e parece que algumas peças, que chegaram, elas já, já começaram, assim, encaixar, outro dia, a gente falou, com o Paulo, precisava um pouquinho mais de tempo, né, para, 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 conhecer a casa, já no terceiro jogo dele, já, já ficou bem à vontade, então, acho que, está caminhando bem, está caminhando de forma bem interessante, e, as expectativas, na competição, elas se renovam, ou se fluscam, a cada rodada, a gente já, tem que aguentar firme, cara, bem, aguentar firme, que eu, eu faço as palavras, as minhas, se a gente tiver regularidade, se a gente tiver regularidade, ali na frente, ele pode estar olhando, com outros vozes, para essa competição. Luciano, Luciano, Juventude, vitória importante, 1x0, mas, como disse o Pico, é preciso manter a calma e o foco. Uma vitória, como eu comentei no início, que dificilmente, outras equipes, que vão estar, aquele campeonato paralelo, com o Juventude, irão conseguir, né, então, o Juventude, soube, jogar, se aproveitar, do estado do gramado, até para o estilo de jogo, do futebol gaúcho, ele tem essa característica, né, de gramados pesados, o time ser mais aguerrido, né, e quando você está numa equipe, que a gente não pode chamar de equipe menor, né, pequena, porque está numa Série A, está jogando de igual para igual, está fazendo uma boa campanha, mas, assim, tende ao quê? A que você crie um ânimo maior, para jogar contra uma equipe maior, como é o caso do Flamengo, e o Juventude soube jogar, o Juventude, como o Pico comentou, ele está se adaptando rápido, para o Campeonato Brasileiro, ele está fazendo bons jogos, também, também concordo, né, que esse campeonato, ele é muito traiçoeiro, e daqui a pouco, lá na frente de uma briga, por uma Sul-Americana, algo assim, desse tipo, o Juventude possa sentir falta, daqueles pontos perdidos, para o Cuiabá e para o América, né, onde o Juventude estava com o jogo na mão, poderia ter saído com vitórias, né, e poderia estar em uma colocação bem maior, porque seriam quatro pontos a mais, né, que o clube teria, mas, claro que, se você for analisar, ele, aqueles pontos perdidos, se voltaram totalmente, agora, com, de repente, a comissão técnica, não estaria nem computando pontos, contra o Flamengo, um exemplo que eu posso dar, porque, quando a gente faz uma programação, de pontuação, tu pode jogar com aqueles resultados, né, tu, ah, esse jogo a gente tem que vencer, esse a gente vai empatar, vai buscar um ponto, claro que a gente procura ganhar, mas, a gente procura fazer essas contas aí também, né, e o Juventude está sabendo fazer essa campanha muito bem, e agora, eu acho que ele ganha uma moral muito grande, porque vai e vem para um clássico regional, e esse clássico, olha, o Grêmio não está nem um pouquinho, né, com favoritismo para cima do Juventude, eu acho que se enverteu, e até mesmo, voltando ao assunto agora um pouquinho ali, do estado do gramado, a imprensa, a imprensa maior, né, que cobriu o jogo, comentando que é impossível praticar um futebol, com um gramado, nesse estado, pergunta para o Piccoli, quantas vezes o Piccoli treinou, seja em categorias de base, ou no profissional, com o campo alagado, hoje o pessoal já dá, dois pingos de chuva, já mandam para um campo sintético, um exemplo, então assim, eu batia muito, quando eu estava ali na base do Caxias, que a gente precisava ter um campo para treinar em dias de chuva, porque daí sim, o menino, na formação do menino, ele tem que vivenciar um campo encharcado, um campo embarrado, como dominar uma bola, como é que fica o peso da bola, como eu devo rebater, como eu devo chutar a gola, até mesmo na hora de uma finalização, saber que se eu chutar no chão, a bola fica, e ela ganha velocidade, ou no domínio durante o jogo, e isso está se perdendo um pouco já na formação, porque hoje qualquer chuvinha que dá, você transfere o trabalho para um gramado sintético, e isso acaba dificultando um pouco, então eu não vejo, eu não vejo como uma desculpa, isso de como foi apresentado, da forma como foi apresentado, pela imprensa grande, e outro detalhe também, teve um outro repórter, que falou, um apresentador, na verdade, que falou durante o Jornal do Almoço, no sábado, que o Juventude, seria o único time gaúcho, que não teria condições de se tomar ponta, vitórias de Inter e de Grêmio, e o Juventude, não teria condições de se tomar ponta, e deu tudo o contrário, o único que venceu, foi o Juventude. Gerson, bem, e aí, Getúdio, conseguindo um resultado importantíssimo, e conforme o Pico lhe disse, também o Leandro Luciano, está se adaptando rapidamente, nessa Serie A, não é? Eu acho que o Juventude, tem uma tradição também, de jogar a competição, a Serie A, enfim, acho que é uma questão de adaptação, é um pouco natural, também os jogadores, enfim, acho que, eu acho que é um pouco natural, eu diria assim que, vai ser uma coisa natural, né, do Juventude, estar na Serie A, né, vejo que, esse não vai ser um problema, né, fazer um enfrentamento, né, é um processo, que para mim, acho que já está superado, né, acho que, assim, poderia ter um nervosismo, de repente, da estreia, etc., que poderia ter acontecido ali, naquele primeiro jogo, segundo jogo, aí tem aquela coisa, da inauguração, das novas instalações, essas coisas sempre, tem um certo, ar no futebol, que trazem, de repente, um certo clima, né, que pode psicologicamente, significar alguma coisa, mas, né, porque, porque, essas coisas não são videogame, né, sempre tem os climas que, que podem afetar aí o, o todo, mas no, no geral, acho que os jogadores são profissionais, etc., são experientes, né, mesmo, mesmo que, que tem aí alguns jogadores mais jovens, e, enfim, o Marquinhos mesmo, a comissão técnica, né, são todos profissionais já experimentados, né, enfim, e a própria estrutura do Juventude, seus dirigentes, então, acho que o Juventude já está no clima, né, assim, se percebe, eu, eu, eu acho que já está naturalizado isso aí, de série A, etc., isso tudo, já passou, né, não vejo nenhum problema, né, não tem mais nenhum problema de adaptação, né, agora o Juventude vai jogar, e tem as dificuldades de cada, de cada, de cada momento, de cada adversário, né, então, agora o Juventude, o negócio não é série A, série A, isso aí já passou, o Juventude está na série A, está nesse enfrentamento, isso aí já passou, o Juventude agora tem que se preocupar, é o jogo que vem pela frente, é o Grêmio agora, por exemplo, né, então o Juventude tem pela frente o Grêmio, o Anselho, por exemplo, tem uma, uma, defende, assim, uma ideia, e eu, e eu concordo com ela, que é, é mais, é menos, é mais fácil, entre aspas, né, você enfrentar o adversário, quando o adversário está em crise, do que quando o adversário não está em crise, né, entendeu, então, mas, em relação ao Grêmio, tem sempre aquela coisa seguinte, que é em relação ao Inter também, então, me provocaram, por exemplo, na, na, sexta-feira, me provocaram para dizer o seguinte, Gerson, o Juventude tem dois jogos em casa, é mais fácil roubar pontos, para o Juventude, do Flamengo ou do Grêmio? Teoricamente, do Grêmio, né, assim, de cara, por que que seria mais fácil? Claro, não se sabia quais as condições do gramado, etc, por que que seria mais fácil do Grêmio? O Grêmio está passando por um momento de dificuldade, se afirmando com, com, né, com uma certa crise, etc, e o Flamengo é esse time aí, né, olha só, o Flamengo falta, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, e ainda não joga mais, né, porque esse não vai nem voltar, o Gerson, mas esse time que falta todos esses, ainda tem o Pedro, o Michael, o Everton, o Bruno Henrique, o Vitinho, tem jogador aí que joga em qualquer time, né, só pra falar dos lá da frente, fora os outros, o Diego, né, é um timaço, então, teoricamente é isso, bom, mas acontece o seguinte, o Grêmio é clássico regional, etc, e tal, então, o que o Grêmio, o que eu, eu não acho que o Juventude tem que se preocupar, isso é coisa, não tem clima de serial, o Juventude tem que se preocupar, agora com o Grêmio, depois com os dois jogos fora de casa, com o Fortaleza e com o Bahia e tal, o Série A, isso aí já passou, a Juventude já tá na Série A, acabou isso aí. Ancelio, você tem um compromisso daqui a pouquinho, mas eu queria ver a tua opinião sobre esse jogo diante do Grêmio, e é mais fácil enfrentar, então, quando o adversário está em crise, segundo o Jássio falou antes, você tinha dito pra ele? O desesperado sempre tem maior tendência ao erro, todo time que joga pressionado vai com certeza dar uma escorregadela para fazer referência ao estado do gramado de domingo, aliás, só pra colocar a minha opinião aí, o Chororô do Flamengo sobre o estado do gramado, por favor, depois de que você disputa o campeonato carioca, naqueles gramados, do América, da portuguesa carioca, o próprio estado do gramado do Nilton Santos é uma vergonha, o estado do gramado do Maracanã foi trocado agora para a final da Copa América, também estava uma vergonha, quer dizer, o oposto de um gramado alagado, é verdade, mas era preferível jogar no gramado alagado, e todo o gramadinho, tá? do Alfredo Jacone do que dos gramados do Rio de Janeiro. Bom, mas, quando o jogo, o Juventude não tem mais, isso que o Gerson está dizendo é verdade, o Juventude cresceu, está num novo patamar, vai ter que dar conta de conviver com essa realidade, embora ainda seja um time em construção, no meu entendimento, os reforços que o Juventude trouxe, são de jogadores experientes, não é, não é um time da base, nem é mais aquele time da própria Série B, com raríssimas exceções aí, boa parte da estrutura do Juventude hoje, é de um novo time, o time é experiente, o time não é, tinha que ter que conversar no Flamengo, teve um gramado alagado, etc, etc, mas um bom time se adapta a qualquer gramado, essa que é a verdade. E o Flamengo, é isso que o Gerson relatou há pouco, o elenco do Flamengo, esses reservas todos do Flamengo, que jogaram contra a Juventude, a maioria, ampla maioria deles, são titulares na maioria dos clubes da Série A, tanto que foram jogadores, como o Michael, como o Pedro, disputados por outros times, que não tiveram a missão de enfrentar o poderio econômico do Flamengo. Então, a juventude que não tenha nenhum medo de enfrentar o Grêmio, que está vivendo hoje, um drama até de caráter institucional, está um clima muito ruim lá dentro, e o futebol do Grêmio é o seguinte, são quatro jogos, já são cinco, não estou me enganando. no Grêmio, cinco. São cinco jogos, nenhuma vitória, lanteram da competição. Então, se tem alguém que tem que tremer, que tem que, eventualmente, se perder no jogo, na quarta-feira, esse time, no meu entendimento, é o Grêmio. Então, eu gostaria de ressaltar que a juventude não tem nada que se intimidar adiante do adversário que vai enfrentar. Claro, historicamente, o Grêmio é maior do que o Juventude. Mas, nesse momento, o melhor time que tem o melhor desempenho adiante da competição é o Juventude, que vai chegar muito mais tranquilo, muito mais confiante do que o Grêmio que está no desespero. Ancelio e Brustulic têm compromisso agora, quero te agradecer pela participação e vamos marcar mais vezes, com certeza. Com certeza, estou à disposição, Ivan, foi um prazer participar com vocês, um abraço, satisfação, revelou o Piccoli, o Luciano, o Gerson, tenho falado frequentemente, e Ivan, nós estamos à disposição para contribuir modestamente com o excelente programa que você faz aí, tá bom? Valeu, Ancelio, aquele abraço, até mais. Um abraço a todos vocês. Valeu, Ancelio, Brustulim, participando aqui da Se Fora do Ar, Esportes. Pode falar, Gerson. Nós vamos falar do Caxias também, né? Eu ia começar agora, Gerson, mas antes quero falar do Piccoli. Senão o Luciano vai enlouquecer conosco aí. Piccoli, consegue nos ouvir agora? Consigo, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Piccoli. Piccoli, antes o Leandro havia comentado sobre você já comparecer nesses gramados alagados, e é importante até pela base do que o Luciano falou antes, jogadores conhecerem esse estilo de gramado. Na verdade, não tem muita desculpa para ser bem honesto, cara. A gente vai, a gente está falando de jogo de atleta profissional, né? Você tem algumas coisas muito básicas na vida de qualquer profissional e o cara tem que saber se adaptar em qualquer gramado. tecnicamente, eu concordo com o Gerson, perde um pouquinho a equipe que tem um poder técnico maior. Agora, o processo de adaptação, ele vale para as duas, tá certo? E aí, eu volto para aquilo que a gente falou lá atrás, lá no princípio da conversa. Quem está conseguindo entender, talvez por necessidade, e está buscando se adaptar mais rápido, é a juventude, nesse caso, especificamente, também se adaptou muito bem. Então, vai ter essa lamentação, eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal lá do Rio, porque aí eu já postei um negócio logo depois do jogo para cutucar alguns amigos cariocas, e aí eles têm essa choradeira, mas eu não... O momento é único, cara, não sei se eu vou conseguir comemorar outra vez contra eles, então, vou ficar com esse momento aqui. Isso aí, tem que celebrar mesmo. Gerson, bem, o Caxias empatou com o Esportivo em um a um, resultado preocupante, já pelo grupo Caxias nos últimos seis pontos, ganhou apenas um. Olha, falando de gramado, o Caxias jogou duas vezes em gramados muito ruins, lá em Cascavel e em Bento Gonçalves. Lá em Cascavel, também parece que tinha chovido muito, em Bento também, estava chovendo, choveu muito lá, sábado, estava chovendo, na hora do jogo, inclusive, e o gramado muito ruim, mas tanto lá em Cascavel me deu a impressão que há exemplo de Bento Gonçalves, mesmo quando está seco, o gramado é mal cuidado, aí em Bento Gonçalves a turma de Bento, é importante dizer, o estádio é bacana, a montanha dos vinhedos, mas a turma não é caprichosa com o gramado, já não é a primeira vez que se reclama do gramado e a turma que reclama do gramado tem razão, é importante que se cuida do gramado, então, eu acho importante que o caprichar com o gramado é uma coisa importante, então, veja, nós já tivemos, por exemplo, antigamente o gramado do estádio lá do Brasil de Pelotas, por exemplo, que era muito, muito ruim, então, hoje em dia não, hoje em dia já o gramado do Bento Freitas melhorou muito, eu lembro lá, antigamente, na Ilha do Retiro, que não tem por, não tem, nos lugares quentes, então, gramado ruim é um pecado, porque grama é uma coisa assim que calor e água, né, é um troço assim que estão nos lugares quentes, é quase impossível você não conseguir fazer um gramado bom, então, lá na Ilha do Retiro, ultimamente, melhorou muito, né, o pessoal caprichou, então, a turma lá de Bento pode melhorar os cuidados com o gramado, mas estava muito ruim, lá em Cascavel, o Caxias, digamos assim, sucumbiu àquela condição climática, porque o jogo foi ruim, né, e a condição do gramado me pareceu ser muito, digamos assim, decisiva para essa condição ruim, tecnicamente, do gramado, mas o Caxias tomou o gol e foi sucumbindo a essa coisa, sabe, dessa condição técnica ruim, não reagiu, não conseguiu reagir, e já em Bento Gonçalves, a despeito de não ter sido uma atuação brilhante, ao menos o Caxias reagiu, o Caxias reagiu, isso, para mim, pareceu ter uma importância que eu acho que é preciso valorizar, o Caxias reagiu, digamos assim, e eu acho isso importante, então, eu achei isso, as condições não eram boas, o gramado estava ruim, as condições climáticas eram ruins, o jogo não foi, foi um jogo com essa briga de condições adversas, etc, o Caxias saiu atrás e o Caxias teve força de reação, e tudo que é importante para o Caxias é o Caxias não sair dali, né, então, eu, sexta-feira, disse isso, o Caxias precisa sair dessa rodada sem sair da zona de classificação, e para isso o Caxias já não poderiam perder o jogo, e o Caxias soube reagir, ele teve a força, a bravura, digamos assim, de reagir, quando tu não está bem, não está dando certo, as coisas não funcionam, como não funcionaram lá em Cascavel, tem que ter um bril, ao menos isso, de reagir, eu acho que o Caxias conseguiu fazer ao menos isso em Pedro Gonçalves, e isso eu achei que ao menos pode ser o aspecto positivo deste mau jogo de futebol, digamos assim, no conjunto, e o Caxias reagiu e conseguiu empatar, e acho que foi um resultado justo por aquilo que se viu de Bento, né, e nesse aspecto, digamos assim, ao menos o Caxias sai com o resultado que não foi a derrota, foi um empate, que eu acho que o Caxias mereceu esse empate, e aí o Caxias fez o ponto que lhe dá a condição de estar entre os quatro, e aí, bom, aí eu concordo com o Leandro, nós podemos falar depois, agora é diferente, esse próximo jogo coloca o Caxias numa obrigação, não importa se vai estar alagado, se vai estar bom, se vai estar mais ou menos o clima, tem alguma coisa, o Caxias é obrigado a ganhar do Emorenco. Leandro Luciano, a sua opinião substituta o Caxias, foi um jogo equilibrado, o Caxias até teve uma reação, mas empatou, né, Leandro? O Caxias nas quatro primeiras rodadas teve Juventus, Campo Ruim, também. Aí a gente comentou muito que o estilo de jogo do Rafael Jacques, né, que ele pretendia fazer uma transição rápida de velocidade da defesa pro ataque, exigia um gramado um pouco melhor. Aí o que aconteceu, veio pro Centenário, e pra nossa surpresa, a gente viu na semana do jogo contra o Rio Branco, as perfeitas condições do Centenário. O Jacone e o Centenário é brincadeira, os gramados, né, são gramados muito bons. E aí o que aconteceu, 4x0 pro Caxias. Aí o Caxias sai pra dois jogos fora, né, então, resumindo, são quatro partidas, três jogos longe do Centenário e um jogo em casa. E o quanto há, né, nessas ocasiões, nesse tipo de competição, ele é muito importante. Então, eu acompanhei muito os comentários, até mesmo, de colegas e torcedores, falando que foi um péssimo resultado, porque o pessoal tá se baseando muito com o esportivo, que acabou sendo rebaixado no gauchão, e o Caxias tinha que ir lá e tinha que atropelar, mas mudou, 90% da equipe mudou, né, pra competição nacional. Então, é outros, outros atletas, é outra dificuldade, e, além de tudo, foi um típico jogo de gauchão. Eu tive a oportunidade de assistir, teve horas que, realmente, assim, não dava nem gosto da gente olhar o jogo, mas você tem que ter um entendimento de que a competição que o Caxias tá participando, ela exige essa competitividade, não importa a forma como você vai jogar, né, você tem que se adaptar ao jogo. Por exemplo, o Caxias teve um chamado muito bom dentro do Centenário e goleou. Se impôs dentro de casa e fez o placar elástico. Aí você sai pra fora, pega um gramado, e aí você teve três situações distintas, né, na primeira, você sai ganhando e toma um empate, mas segura a pressão do adversário, na outra, você leva o gol e não teve reação, o Caxias contra o Caxias que não teve reação, isso é uma verdade, acabou sucumbindo e o resultado foi ao natural. E depois, contra o Esportivo, você sai perdendo e você não se entrega, você vai e busca, busca o resultado. E a curiosidade também dos jogos do final de semana é que a poça d'água ajudou a dupla Caju, né, os melhores jogadores em campo foi a poça d'água, na verdade, né. do Caxias, o Juliano fez o gol, né, isso, o Juliano deu o passe e deu o passe pra ele mesmo, porque a bola parou na poça d'água, ficou pensando pra ele fazer o gol. Então, assim, o Caxias agora, jogando dentro de casa, contra o Aymone, provavelmente, se não fosse o gol dele, o atacante do Caxias iria fazer o gol, mas estaria impedido. Impedido, isso aí, é verdade. Provavelmente, porque o passe encontraria o atacante em condição de fazer o gol, mas provavelmente, quer dizer, eu tô dizendo assim, parecia estar impedido, mas acontece que a bola parou na água e ele deu o passe pra ele mesmo fazer o gol. E tirou o impedimento. E tirou o impedimento, matou porque foi o passe, foi direto pra ele, ele mesmo. Então, o Caxias, ele tem que fazer o resultado dentro de casa, mesmo sendo um jogo com característica de gauchão, outro jogo, né, clássico regional. E o adversário, ele vem numa pressão, o adversário também, mas eu também concordo, Gerson, que você pegar o adversário em crise, é melhor do que pegar o adversário voando, ou do que onde dá tudo certo pro adversário. Então, o Aimoré, ele vem numa crise, ele vem de duas derrotas, né. Então, o Caxias, ele precisa pontuar dentro do centenário. E saindo um pouquinho agora do jogo, bem rapidinho, né, já te parabenizar, Gerson, que você foi muito, mas muito comentado nas redes sociais de torcedores do Caxias, a reprodução do gol, da defesa do Gilmar, no pênalti do gauchão de 2000, que o Caxias foi campeão. Aquilo ali foi algo, assim, emocionante mesmo, né, então é muito legal. E ao mesmo tempo, né, Piccoli, poxa, assim, a gente vê também as manifestações de torcedores do Juventude comemorando os 22 anos daquela conquista. E tu vê, assim, amigos pessoais, torcedores do Juventude postando fotos da viagem, da ida pro Maracanã. né, 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 então, assim, é um fato, cara, que na questão de menos de uma semana, tivemos duas grandes conquistas, o Caxias comemorando 21 anos de campeão gaúcho e o Juventude comemorando 22 da Copa do Brasil. Mas as duas coisas, assim, chamaram a atenção, porque o Gerson na rua reproduziu aquele gol de uma forma, assim, que emocionou todo mundo e eu vejo colegas meus postando fotos, declarações, assim, que estiveram presentes naquele jogo histórico, né, então acho que a semana da dupla Cajú é maravilhosa. Piccoli, você acompanhou esse jogo do Caxias, um jogo, a equipe que era mais organizada, eu sei que daqui a pouco já tem um compromisso, né, Piccoli, mas pode falar um pouquinho desse jogo e a próxima partida enfrentando o Aimoré. É, eu acompanhei uma parte do jogo, sim, tive uma dificuldade aqui no litoral, estava chovendo bastante e eu tive um pouquinho de dificuldade de ter sequência nas imagens, mas logo de cara, assim, já deu para entender, até porque conheço um pouquinho da montanha, concordo com o Gerson, deu essa desculpinha de que estava jogando na segunda divisão, gramado não é o absurdo para arrumar, a gente sabe disso, o campo do esportivo, sempre do estádio novo ali da montanha, era um espetáculo esses últimos três anos, eu me assustei quando retornei lá o ano passado, agora vamos ser práticos, o Caxias também precisa compreender a competição que ele está jogando, ele sabe que vai ter jogos que ele precisa trazer pontos, ele também sabe que ele não pode passar três rodadas sem pontuar e essa pontuação que eu me refiro precisa de uma vitória entre esses intervalos, e agora vem esse confronto que vale vaga, é o confronto direto pela classificação, então eu penso que agora é a hora do Caxias se posicionar, é um momento bom para ele se posicionar bem de casa, gramado bom, daqui a pouco as desculpas vão acabando, e realmente o Jacques tem, eu fiz final de campeonato contra ele, fiz outros jogos, as equipes deles são equipes organizadas e tem em cima da qualidade de jogo uma das principais virtudes, então eu também acredito que dentro do Centenário o Caxias consiga produzir mais, vai vencer? não sei, mas às vezes a gente produz o suficiente para vencer, às vezes a gente não produz para vencer e vence, e às vezes a gente faz tanta coisa boa e o resultado não sai, o que eu sei e isso me parece que está muito claro é que o pessoal está atento a isso, o pessoal, o que eu digo como são técnicas, li algumas coisas, ouvi algumas coisas, tenho me cercado um pouquinho mais de informações dos dois clubes da Serra, principalmente, Juventude e Caxias, para eu entender melhor, eu outro dia fiquei devendo isso para o Ivan, falei que eu não tinha visto o Caxias jogar ainda, então eu vejo que até pela experiência do ano passado que eu tive com o São Luís, é uma competição que você necessariamente é importante estar entre os quatro, obviamente, e se porventura acontecer alguma coisa muito desagradável que não seja muito distante desses quatro, porque alguém vai tropeçar, se você está na frente fica esperto para não ser você a tropeçar, entendeu? não fica apostando muito nisso, e se você está atrás não fica muito longe, porque ela apronta muito, viu? Às vezes, do terceiro e o quarto, eles podem se... podem mudar essas duas equipes nas últimas duas rodadas, então é preciso ficar muito atento. Mas eu vejo o Caxias assim, se encontrando na competição, né? Mexeu, o Luciano falou que mexeu, o esportivo trocou todo mundo, o Caxias também reformulou, né? toda a equipe, né? E está se reinventando dentro da competição. Vou apostar, sim, na classificação do Caxias também até o final, porque acredito na competência de quem está ali fazendo futebol. Piccoli, obrigado pela sua participação, te agradeço bastante, tenho com isso agora, fica aquele abraço e se destaque final quiser dar aí um pitaco. O meu destaque final, evidentemente, que é parabenizar o Esporte Clube Juventude, o clube que eu passei maior parte da minha vida ali dentro e dizer que me sinto honrado de ter recebido a oportunidade dos deuses da bola de fazer parte de uma conquista tão grande, num período em que a serra estava abusada, né? Um era campeão gaúcho num ano, outro campeão na Calva do Bresa no outro, e outro, para não deixar passar, foi campeão gaúcho no outro ano. Então, era um período onde nós acostumamos uma certa geração dos gringos aí a comemorar. o pessoal ficou, o sarrafo ficou muito alto. Então, a minha homenagem, ela é, evidentemente, para o clube que me criou como atleta e para a cidade em si que me transformou como pessoa. Valeu, Piccolo, aquele abraço, até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Valeu, Piccolo, participando aqui da nossa live. Gerson Luiz Bem, você acompanhou essa época de ouro do futebol caxiense, narrou o Juntude Campeão Gaúcho, Campeão Copa Brasil, e também o Caxias Campeão Gaúcho. É verdade. Foi uma época de ouro mesmo, assim como disse o... É só os principais títulos, né, Gerson? É, os principais títulos. Mas é, continua aí, né? Eu acho que tem uma perspectiva boa aí acontecendo, né? O Caxias tem que sair aí dessa... dessa série D onde se meteu, né? E não está conseguindo sair. Acho que essa é uma expectativa importante para o Caxias, né? sair disso aí, né? Desse... dessa... desse subsolo, né? Do futebol brasileiro para... para ter um calendário que lhe permita, digamos assim, se organizar melhor, né? Para... para dar o pulo depois para as... para as outras... para as outras etapas, né? Digamos assim, né? Eu... eu... eu estou confiante, né? Que é difícil, né? essa... esse... esse progresso aí, né? Mas eu acho muito importante e tem uma expectativa legal acho que... está mostrando aí o futebol brasileiro, né? Que com uma organização, né? É possível, né? que... que se consiga, né? avançar e tal tem... tem... tem tudo, né? para... para isso acontecer e acho que tem uma pressão também, né? sobre as autoridades do futebol, né? Eu acho que tem uma... uma certa... acho que essa história aí de liga, né? que aconteceu aí... Não deu uma esfriada aí, Gerson, nossa opinião? Não sei, mas acho que... eu... eu... eu acho que essa... assim, eu acho que a... que... 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 digamos assim, esse... essa fragilização que aconteceu na CBF com denúncia essa... essa coisa de muitos clubes assinarem essa coisa de liga, um pouco de organização e esse... essa... isso que acontece com a comunicação, Essa... essa... digamos assim, essa... 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 esse poderio que não é mais tão intenso de um só, né? conseguir dominar, né? Os negócios do futebol, Tinha uma... É difícil. Não tô dizendo que tá quebrado definitivamente, mas começa a ter uma certa... uma certa pressão e talvez... as... bom, as dificuldades vão acontecendo e vai havendo uma pressão, tem uma fiscalização maior, é... os... os torcedores, os sócios dos clubes também não tão aceitando mais tudo passivamente, é... as autoridades fiscalizadoras, digamos assim, não vão mais poder botar pra baixo do tapete tudo, né? Então, vai haver responsabilizações, né? individuais de quem não faz coisas bem feitas, então vai isso trazendo, digamos assim, pra um mundo do futebol mais responsabilidade e isso vai permitindo que as coisas vão se organizando um pouco melhor, porque com toda essa dinheirama que, digamos assim, tem nessa indústria que é o futebol, se isso é, digamos, racionalizado melhor, tem espaço pra que haja uma... uma... uma melhor, digamos assim, uma distribuição mais racional, né? Porque todo o sonho é que tu tenha uma coisa mais equilibrada e que tu consiga alcançar o patamar, digamos assim, qual é o sonho, né? Pelo menos é onde que eu olho, né? O exemplo é o futebol inglês, né? Olha pro futebol inglês, é isso, né? Não é que lá na Europa seja uma maravilha, né? Não aconteceu agora mesmo, lá por conta, por exemplo, lá, aqui agora tem um negócio lá no Congresso Nacional que eles querem fazer um negócio de sociedade anônima, e tal, né? E há turma das bancadas da bola da vida que querem patrocinar isso. Lá, por conta dessa coisa de ter dono, as coisas lá, não é uma maravilha, eles lá não quiseram fazer aí a super liga, mas veja que o torcedor disse, ah, 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 não vai dar, não, vocês não vão fazer isso aí, não vão fazer, não vai ter essa coisa de espírito, vocês não vão fazer isso aí só pra ganhar dinheiro, não vai ser. como é que é, vai ser isso aí sem esse negócio de ter a esportividade, não, não vai acontecer, vocês não vão fazer, e não fizeram. Então, tem uma coisa que é consolidada, então, eu olho assim, digamos assim, o espírito é o do futebol inglês, aonde tem um fair play financeiro, né, mais adequado, etc. Então, assim, eu acho que tem coisas assim que a gente vislumbra, né, que podem dar certo ali na frente. Então, o sonho é esse, que o futebol se equilibre mais e haja espaço pra mais gente, né, consolidar. Eu acho que o Caxias tem um bom caminho também pra subir, etc., né, se consolidando. E acho que tá no bom caminho, o Caxias consegue fazer uns times, né, parece que não vai dar certo e faz os times. Esse time do Caxias, eu acho que é bom a despeito de, mas se arrumou agora, entende? O que se arrumou agora? Olha só, o Caxias se desmanchou com aquelas crises todas. E bota a crise, né? Sim, o vice de futebol que deu crise, o técnico que tava, né, que anunciou que ia embora no meio da disputa do cantonato gaúcho. Só um jogo mais decisivo. Parecia que ia dar tudo errado, né? Desmancha o time, desmancha, né, ficou uma parte, mas praticamente desmanchou e fez um time novo. Parecia que ia dar tudo errado. De repente, tá aí um time com jogadores muito interessantes, muito interessantes. Investimento mais baixo que o gauchão, né? Investimento menor do que o gauchão. E aí vem aí esse Kelvin, né? Me surpreendeu, né? Em Gerson, há uma informação que a direção do Caxias quer contratar um lateral direito ou um mais atacante, já que nessa semana vai sair o Marcelo Campagnolo que vai encerrar o contrato dele e não vai ser renovado. Então o Caxias tá procurando um lateral direito ou um atacante. Enfim, o tratar sempre é bom, né? E repondo jogadores que não que saem, que não renovam, é sempre importante, né? Colocar a renovação de jogadores, eu acho importante. Importante, tem que contratar, enfim. Leandro Luciano... A briga é longa. Leandro Luciano, você concorda com o Gerson que o Caxias está no bom caminho? Concordo, concordo sim, até porque a gente conversando entre amigos, você espera o quê? Que a direção do Caxias fosse montar uma equipe de nível de Série B? Uma equipe de campeonato brasileiro de Série A? Não! O Caxias está jogando numa Série D. O Caxias daqui a pouco pode ter forças também para conseguir ir atrás de um jogador de nível de Série B, porém, o próprio atleta não quer, pretende esperar uma proposta de uma divisão maior. Por isso que o fundamental para a sobrevivência do clube é que ele saia logo da Série D. Porque daí melhora tudo. Você tem um calendário bem definido, você não precisa estar jogando todas as cartas no Campeonato Gaúcho para você ter o calendário nacional do outro ano, porque isso é uma coisa que todo mundo fala, lá, mas o Caxias faz sempre boa campanha no Gaúcho Malhar, porque o Caxias já entra na obrigação. E o principal também, se por um acaso tiver o insucesso de não subir, o Caxias tem que torcer muito por uma recuperação do São José. São José precisa se recuperar para não cair, porque porque nós estamos falando de São José e Ipiranga caindo é uma vaga a menos que você terá no Gauchão para a competição nacional. Então o Caxias precisa sair desse buraco que é a Série D, montou uma equipe interessante, montou uma equipe competitiva, concorde muito fazer planejamento de três jogos que precisa de uma apontação para subir. O Caxias ficou, gente, dez ou onze rodadas no campeonato passado sem vitórias. E isso para um campeonato de Série D é um absurdo. E os outros times conseguiram a facente tropeçar e não aproveitar para eliminar de uma vez o Caxias. O Caxias chegou na última rodada ainda precisando ganhar do juvenil do São Caetano, que veio totalmente desmontado para cá. Mas o Caxias saindo desse buraco que é a Série D começa a atrair em primeiro lugar visibilidade. Você vai para uma Série C hoje e ela já tem transmissão de jogos também, tudo direitinho. Porém, é uma divisão acima. Você já começa a pegar a Série C hoje e está cheia de equipes cascudas, podemos dizer assim, de nome também. Aí você sai, sobe uma divisão, pode ser que atraia investidores, porque a exposição da marca vai estar maior, jogadores começam a vir. Primeiro motivo, o Caxias paga em dia. Isso é notório. Desde 2015, a direção que assumiu, o grupo gestor que assumiu o Caxias, eles estão fazendo esse trabalho de reestruturação. É até um caso de estudo mesmo, de fazer uma... Como é que eles conseguem gerir tanto? Agora, o que não está dando hoje é a liga dentro do campo. A única coisa que eu vejo ali, para essa direção que assumiu o Caxias, que falta, é uma liga dentro do campo que deu resultado, que é o carro-chefe do Caxias. O futebol. O futebol do Caxias tem que estar bem para que as coisas da direção também andem bem. E aí o jogador começa a aceitar convites, você começa a formar um plantel mais forte e a chance, eu sempre falo, a chance do Caxias ter dois acessos consecutivos, ela é muito grande. Porque se sobe, sai da D, vai para ser, no ano seguinte já sobe para B. Porque vai ter investimentos, vai ter jogadores de qualidade e o Caxias daí sim consegue se estruturar bem. Gerson, tu dizia alguma coisa antes, né? Não, eu ia dizer só o seguinte, que, claro, eu não quero aqui que o torcedor torça para o adversário, evidentemente. Isso é bobagem. O torcedor torce contra os adversários. Então, para o torcedor, o torcedor torce para quem, o torcedor tem que torcer. O torcedor torce a favor do seu time e contra adversários diretos, eu falo, né? Então, o torcedor do Caxias torce contra a juventude e vice-versa. Então, isso aí é da vida, né? Então, obviamente que a gente sabe disso. Mas, assim, nós, assim, eu, né? Eu, por exemplo, eu torço a favor, eu torço, assim, para o Brasil ficar na Série B, né? Onde ele está, pelo menos, né? Pelo menos, se for para a Série A, legal. Mas, assim, eu estou torcendo para o Brasil ficar lá. Agora, estou falando do Brasil porque o Brasil, nesse momento, está mal na Série B, né? Está lá na zona de rebaixamento. Mas eu estou torcendo que o Brasil, pelo menos, fique lá na Série B. E estou torcendo que o Ipiranga, que até está jogando agora, nesse momento, está no intervalo, está 0x0, e se ganhar hoje no Figueirense, fica em primeiro lugar no seu grupo, na Série C, o ano passado, por um gol. Não subiu para a Série B, que o Ipiranga suba. Estou falando do Ipiranga, porque eu acho que o Ipiranga tem mais chance de subir do que o San José. Que o Ipiranga suba para a Série B, que o San José fique, pelo menos, na Série C, embora o San José está mal, como disse o Luciano, que fique, pelo menos, fique na Série C, que o Caxias suba para a Série C, né? E depois suba para a Série B. porque quanto mais times melhores estruturados nós tivermos e que estejam disputando, é melhor porque vai circulando também um conjunto de melhores jogadores no futebol do Rio Grande do Sul, entendeu? Isso vai melhorando as condições, vai melhorando tudo, tu entende? Vai começando o seguinte, aí tu tem dois times, de repente, ou três na Série B, tu tem dois, três times na Série C, isso vai consolidando um grupo de times com muito mais jogadores interessantes circulando aqui no futebol do Rio Grande do Sul, tu vai ter um campeonato gaúcho mais interessante, porque tu vai ter melhores times no campeonato gaúcho, tu vai ter melhores, entendeu? Vai ter melhor segundona, melhor terceirona, melhor tudo, tu vai ter mais condições de ter um futebol melhor, é isso, vai acontecer com um futebol por inteiro do Rio Grande do Sul, entendeu? Isso é melhor pra todo mundo, inclusive pra nós, que trabalhamos com essa coisa, entendeu? É melhor pra todo mundo, inclusive pra nós, né? Que trabalhamos com isso. E um detalhe também, né, Gerson, que você falou anteriormente, que o gramado do Bento Freitas, ele era horrível, e foi feita uma enquete entre os torcedores pra ver o que precisaria para o Brasil melhorar, e o Brasil, e essa enquete foi feita quando o Brasil de Pelotas estava na Série B do Calchão, na divisão de acesso, e disparado, disparado, melhorar o estado do gramado do Bento Freitas. A partir desse momento foi criado o Onda Chavante, que é um grupo de torcedores que vai atrás de recursos, e começaram a fazer melhorias no Bento Freitas, e o principal deles, diretamente, ligado, foi o estado do gramado do Bento Freitas. Então, assim, Brasil, queiram ou queiram, depois que arrumaram o gramado, teve ascensão nacional e do Calchão, também, o gramado do Paço da Areia é grama sintética, que é um diferencial, o Colôncio da Lagoa é um gramado bem, o pessoal vai lá, todo mundo elogia, também é um gramado bom, aí você tem o Centenário, que é um gramado espetacular, e o Jacone, que está excelente. Então, assim, aquilo que você falou é pura verdade, uma coisa puxa a outra, a equipe subindo de divisão, ela traz melhorias ao futebol, ela traz melhorias ao público, a gente que vai lá assistir ou vai cobrir o jogo, vai ver um futebol de qualidade, você vai ver equipes melhores em condições melhores, então uma coisa puxa a outra. Quero mandar um abraço para a Lourdes Maria, Nathanael Bogo, o Thiago da Costa Silva, também nos acompanhando o Fernando Lucas Teixeira, estamos chegando ao final dessa live, Leandro Luciano, obrigado pela sua participação e seu destaque final. Vamos, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e assim, Gerson, quando ele comentou quem iria participar, da live, cara, digo assim, olha o Ancelio que a gente sempre acompanhou nos tempos da Rádio São Francisco, o Gerson, então dispensa comentários, então é muito bom, o Piccoli, o professor, eu tive a oportunidade de fazer o estágio com o Piccoli no Caxias, também, então foi muito legal, ele, o Fernando Reck, o preparador físico, o Stinale, então assim, poxa, então, quando eu fiquei sabendo da escalação que seria para essa live aqui, eu digo, não tem como não participar, né, e eu me sinto muito honrado, Ivan, toda vez que a gente recebe o convite para falar com essas feras aí, então um grande abraço para todo mundo e sucesso, agora que essa semana seja muito produtiva para a dupla Cajú. Com certeza, obrigado, Leandro Luciano pela participação, a Lourdes e Maria, boa noite, muito frio em Vila Cristina, já aqui está a temperatura de 3 graus, Gerson, bem, obrigado novamente pela sua participação, seu destaque final e uma boa noite, aquele abraço. Boa noite, lá em Vila Cristina deve estar os 8, como aqui em Porto Alegre, em Vila Cristina, né, desce o vale aí, já é muito mais quente, né, se lá em Vila Cristina é frio, aí na serra é muito mais, Vila Cristina é mais quentinho, né, não tem dúvida, mas é, está frio também aqui em Porto Alegre, viu, está marcando 8 aqui pelo meu celular, deve ser por aí, e Vila Cristina é mais quente do que Caxias, ali não, na beira do Rio Caí é um pouquinho mais quente, mas está frio por tudo, né, por esse Rio Grande afora e a madrugada promete ser geladíssima, eu estava em Caxias no final de semana e tal, vim hoje, estava muito frio, bom, eu espero que o Juventude consiga manter essa pegada aí contra o Grêmio, que também vai ser uma noite geladíssima, né, essa quarta-feira de noite. Nove e meia da noite, né, Gerson, nove e meia. É, nove e meia, vai ser terrivelmente frio, né, está prometendo ser muito frio, espero que o, ainda sem o calor da torcida, infelizmente, né, com essa pandemia e tal, que a gente espera, até o final do ano, eu estou com esperança que ainda os estádios vão ter gente, né, a gente está vendo lá na, na Eurocopa, né, estádio que, como em Copenhague, por exemplo, e em Budapeste, né, tá, os estádios tem um monte de gente, mas outros não, outros tem menos e tal, com as zebras, né, viu a zebra de hoje, né, França, a França, a Espanha tomou um susto, não seria a zebra, né, que a Croácia e tal, foi vice-campeã mundial e tal, era um jogo mais equilibrado, mas a Espanha estava 3x1, permitiu o empate, igual a França, só que a França não conseguiu fazer o que a Espanha fez, e acabou ficando fora da Copa, né, na Eurocopa, no caso, né, é, enfim, é, corre umas zebrinhas por lá também, né, é, enfim, é, mas eu espero que o juventude... né, Gerson? Oi? Na Copa América, e o Brasil empatou com o Equador na Copa América, é, é, aquele joguinho, né, eu tenho, eu tenho assistido a Copa América com menos entusiasmo, assim, digamos assim, né, tô com mais entusiasmo de ver a Eurocopa, acho que o Brasil vai ser campeão dessa, dessa Copa América, bom, bom, acho, acho, né, acho que o Brasil tem mais time que os outros, mas bom, tem Argentina, tem Uruguai, tem Uruguai, vamos ver, eu espero que o juventude faça um bom jogo, acho que pode, como disse o Anselho, se valer dessa sua mais, digamos assim, da tranquilidade que o juventude tá, tá vivendo, né, se aproveitar disso, esse bom momento, e, e do certo, entre aspas, desespero do Grêmio, né, instabilidade do Grêmio, pra conseguir vencer, e o Caxias tem que ir no foco, né, precisa vencer, o Cascavel joga em torno, em casa, contra o esportivo, tem uma tendência natural, apenas natural, né, de, o Cascavel mostra que é o time, digamos assim, teoricamente, o time da, da chave, né, o Joinville também joga em casa contra o Rio Branco, que é, talvez, o time mais frágil, se não me engano, é Joinville e Rio Branco, né, já te confirmou, então, a tendência, Rio Branco e Joinville, Rio Branco e Joinville, então, Rio Branco e Joinville, é Rio Branco, né, mas Rio Branco, tem sido meio saco de pancada, digamos assim, né, entre aspas, né, então, teoricamente, Joinville, eu tô falando, né, dos times estão à frente, então, teoricamente, se o Joinville ganhar, confirmar que todos, mais ou menos, estão ganhando do Rio Branco, com raras exceções, o Joinville também ficaria à frente, continuaria na frente, né, então, o Caxias tem que ganhar esse jogo do Aimoré, tem que ganhar pra se manter ali, pra passar, inclusive, nesse caso, passaria o Esportivo, se o Esportivo não conseguir um sucesso contra o Cascavel, e se manteria ali na zona de classificação, com até, com uma certa tranquilidade, o outro time que tá à frente do, do outro time que tá, tem o Marcílio Dias, que também joga com o, não, o Marcílio Dias vai pegar o Juventus, só que o Marcílio Dias tá, o que também tá lá atrás, que também tá lá atrás, então, veja só, então, o Caxias tem que ganhar, né, não tem desculpa, tem que ganhar, espero que faça valer, né, dessa vez, não importa se vai chover, se vai ter tempo bom, é a tendência que tenha tempo bom, a previsão é de sol, no sábado, né, então, não tem a desculpa, não sei se o jogo vai ser confirmado pra sábado, se já foi, o Caxias pediu pra antecipar, se for sábado, se for domingo, se tiver sol ou tiver frio, se tiver chuva, tem que ganhar do Aimoré, e assim espero que faça, tá bom, um abraço, até mais. Valeu, Gerson, bem, eu tava aqui tentando olhar a tabela, o site da CBF, o jogo do Caxias, por enquanto não está confirmado, desta alteração, porque eu tô marcado para domingo, às três da tarde, Caxias e Aimoré, quero aproveitar, mando um abraço para Lourdes Maria, só perto do fogão, e quentinho, viu, Gerson, ela está próximo do fogão. Não, não, é que oito, nove graus também é frio, né, só tô dizendo que é mais, lá é o Vila Cristina, obviamente, é menos frio do que aí na, 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 no, no, na, na serra, né, lá em cima, mas é frio, obviamente. Com certeza. Obrigado, Gerson, pela participação, o Leandro Luciano, também o Piccolo que participou, e o Anselho Brostolin, voltamos amanhã com o Brasil nas Olimpíadas, a partir das oito horas da noite. Aquele abraço, e até mais, tchau. 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 Tchau.